Há quase uma semana do início do outono, as características da nova estação já começam a aparecer. Os termômetros de Santana do Livramento marcaram hoje apenas 9 graus e 2 décimos. Já à tarde, a máxima chegou aos 27 graus e 7 décimos. Vamos à previsão para amanhã. A quinta-feira não será muito diferente. As temperaturas amenas pela manhã dão lugar ao calor à tarde. Uma massa de ar quente está sobre o estado e, por isso, as máximas ultrapassam os 30 graus em algumas regiões. No oeste, os termômetros podem marcar 33 graus. Apenas na metade norte do Rio Grande do Sul é que a instabilidade continua até o início da próxima semana. Amanhã, o dia será nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima é de 29. Tempo instável no litoral norte. Faz 19 graus pela manhã em Torres. Na serra, chove no período da tarde. Em Caxias do Sul, a temperatura é de 24 graus. Sol entre nuvens na região central. A mínima será de 15 graus em Santa Maria. Na fronteira oeste, o céu claro marca a quinta-feira. Os termômetros alcançam os 33 graus em Alegrete. O governo do estado lançou hoje, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o Observatório do Turismo e o Estudo de Competitividade de 26 destinos turísticos do Rio Grande do Sul. O observatório pretende identificar tendências para incrementar o setor. Para 26 regiões turísticas, não mais 11, 26 agora, no RS Mais Turismo. Levar o debate a partir e à luz daquilo que já tinha sido estudado. Fazer o debate com vocês, emular, estimular, garantir que na região, quem faz o turismo pudesse acompanhar esse processo, um processo em que é analisado a nível mundial, a partir da economia, que é um olhado toda a dinâmica que esse setor vem consolidando e que vem crescendo a passos largos. A partir de agora, o eleitor gaúcho poderá agendar seu atendimento na Justiça Eleitoral pela internet. O sistema visa diminuir as tradicionais longas filas. O serviço está disponível para 45 zonas eleitorais, mas a expectativa é que seja estendido até o final do mês para todas as centrais de atendimento ao eleitor. O objetivo da iniciativa é diminuir as filas e prestar melhor atendimento ao eleitorado. Nós estamos com este projeto tentando estimular que o eleitor não deixe para a última hora o seu atendimento, seja para fazer o primeiro título, seja para fazer qualquer alteração, como, por exemplo, uma transferência, ele era eleitor de um outro município, ou ainda quer alterar uma questão do nome, alteração do nome, fazer uma segunda via, enfim, tudo aquilo que leve à possível modificação e alteração do seu cadastro eleitoral. Rafael fez o título eleitoral pela primeira vez e ficou satisfeito com o serviço de agendamento pela internet. Atendimento ótimo, não tive fila, não tive nenhum transtorno e pronto para votar. Nunca votei, vai ser a minha primeira votação, então, preparado agora. Os eleitores poderão regularizar sua situação na Justiça Eleitoral até o dia 7 de maio. O agendamento pela internet é feito no site www.tre-rs.gov.br, no link Agendamento. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.